Só para você ter ideia, o Lipinho tem uma alergia muito forte, né? E aí eu usei hoje, eu fui fazer uma consulta no oftalmo com o Lipinho. E aí, quem pagou a consulta foi a Elo. A Elo que pagou a consulta. E eu acho isso fenomenal. Porque eu tenho vários cartões Elo e eu tenho vários benefícios Elo Flex. E eu uso o cartão da Elo, Diners, e ganho 2,3 pontos. Ou 3,3 por fora do Brasil. Nós temos aí hoje um formato de ganhar dinheiro com milhas. Uma delas seria essa possibilidade que você está vendo aí, de juntar milhas. Como agora eu mostrei para vocês da Smiles, que você pode comprar um iPhone e ganhar milhas. E dessas milhas você pega e pode viajar, como eu mostrei aqui, alguns lugares que vocês podem viajar. Então, o que acontece? Você pode ganhar milhas voando com a companhia aérea. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês podem ganhar milhas ou pontos voando com a companhia, comprando pontos, usando a plataforma do shopping da companhia, usando o Uber, usando o cartão próprio da instituição financeira CoBrand ou Private Label. Você pode ganhar pontos ao programa de fidelidade da companhia. Você pode ganhar pontos transferindo os pontos dos cartões das companhias, dos parceiros, para o programa. Você pode fazer a jogada de pontos em dobro, quando assim acontece, junto com os parceiros. Você pode fazer a promoção bater o bumerangue, bate, volta e devolve. Ganhar milhas assim também. Você pode ganhar milhas em promoções exclusivas que o parceiro e a companhia enviam. Então, são algumas das possibilidades de outras mais que tem, que vocês podem juntar pontos e milhas. E como vocês sabem, as milhas têm um poder de ganho, de barganha violento. As milhas têm um poder de barganha muito grande. Se você parar para pensar e observar aí, você pode fazer essa jogada de comprar o produto mais caro, ganhar milhas, escolher a proteção de preço e poder usar o benefício. Só para você ter ideia, um dos benefícios que eu acho fantástico de um cartão de crédito é o da Eloflex. Que além de ele me dar pontos, dependendo do cartão que eu tenho, se é o Grafite, se é o Nankin, se é o Mais, se é o Diners. Ele também me dá o benefício do Eloflex. O serviço de pet para mim é o melhor que eu tenho. Só para você ter ideia, o Lipinho, ele tem uma alergia muito forte, né? E aí eu usei hoje, eu fui fazer uma consulta no oftalmo com o Lipinho. E aí, quem pagou a consulta foi a Elo. A Elo que pagou a consulta, né? E eu acho isso fenomenal. Porque eu tenho vários cartões Elo e eu tenho vários benefícios Eloflex. E eu uso o cartão da Elo, Diners, e ganho 2,3 pontos. Ou 3,3 se for fora do Brasil. Então, nós podemos ganhar pontos e milhas e ter os benefícios que os cartões nos dão baseado ao perfil do cartão que você tem. Como eu já falei aqui desse cartão e desse cartão também. Pois bem, vocês sabem muito bem que as companhias aéreas, como por exemplo, Latam, Smiles, Gol a Gol, a Passaredo, né? A America Airlines, a TAP, a Lufthansa. Todas as companhias aéreas têm alguma coisa de benefício para com o seu cliente. E eu posso, por exemplo, viajar de Delta com o parceiro Latam. Eu posso viajar de America Airlines com o parceiro TudoAzul, né? Eu posso viajar de America Airlines com o parceiro Smiles, né? Então, assim, você junta os pontos, junta os pontos, trabalha as milhas baseado a esse comportamento. E as milhas, você sabendo que ela tem um poder aquisitivo forte, milhas é dinheiro. Milhas traz o que para você? Receita. Então, quem sabe usar adequadamente o cartão de crédito, você sabe que você ganha o que? E pontos e milhas. E você sabendo usar a cabeça certinho, você faz com que esses pontos e milhas se transformem em dinheiro, né? E o poder de negociação também é muito forte. Porque você observa, hoje eu estou negociando uma passagem aérea para setembro do ano que vem. Quase um ano, 11 meses, eu estou negociando uma passagem por 17 mil milhas internacional. Ontem eu mostrei para vocês aqui, para Lisboa, 70 mil pontos. Eu mostrei para vocês aqui, para Fort Lauderdale, 56 mil pontos. Você fala, está caro. Não está. Se você estiver com o cartão TudoAzul Infinity, atingido. Vai duas pessoas por esse preço. Então, está barato. Se você falar que vai para Miami por 25 mil milhas, está mega barato. Eu viajei para Miami com 25 mil milhas, sabe quando foi? Em 2013. Em 2013, eu fui para Miami com 25 mil milhas. E agora, só que eu fui de econômica. Agora eu tenho a possibilidade de viajar para Miami com 25 mil milhas, o trecho, se eu dividir 50 mil por 2, no Companion Pass. O que acontece, sai muito barato, né? Então, o que acontece? Eu estou negociando uma passagem aérea daqui a um ano com pontos e milhas. E se eu estiver precisando de um pouquinho de milhas, e eu pego uma promoção para comprar elas mais barato, eu incluo as milhas e posso viajar também. Então, você observa o tanto que você pode fazer com as milhas e pontos que você tem. E as companhias aéreas, por sinal, as mais Latam e Azul, começaram a o quê? A dificultar você que tem o programa de fidelidade, a usar de outra forma a não ser passagem de produto do shopping. Eu estou me referindo à venda de milhas. O que eles estão fazendo? Eles estão dificultando o máximo que eles podem para que você não venda as milhas. Então, eles estão fazendo o quê? Tentando bloquear a sua conta, negando o acesso à sua conta, para você não vender as milhas. Só que eu quero trazer isso para vocês, tá? Você tem a opção, tá? Você tem a opção de correr o risco e a opção de não correr o risco. Então, por exemplo, a Latam, ela está bloqueando em massa os clientes que tentam vender milhas. Para um dia, 30, 60, 90 dias agora com a Hot Milhas. 45 dias pela Max Milhas. A Smiles está bloqueando por três meses a conta do cliente. E a Azul está bloqueando por dois meses. Só que na Azul, só pode cadastrar cinco CPFs para poder viajar dentro do programa. Se você tirar um deles, é como se tivesse uma penalidade de dois meses para frente para incluir outra pessoa. Então, teoricamente, essa atitude da Azul impede você de vender milhas. Quem é que vai comprar milhas da Azul, sabendo que eu não posso trocar as pessoas que já ali estão. A não ser que seja virgem a conta. Então, é ninguém cadastrado. Mas se é um cadastro duplo, você tem que demorar dois meses para poder colocar alguém. E aí você tira e coloca, tira e coloca, demora dois meses, dois meses, dois meses e vai quase um ano. Então, a Azul, ela já está dificultando para que não faça a venda de milhas. Tanto que a Hot Milhas nem compra da Azul. Tem lá tudo, mas eles não compram. A Smiles, você vende as milhas. Se eles te pegam, eles bloqueiam a conta. E aí impede você de continuar aquele processo. Se bloquear a conta, se você depende disso para sobreviver, que é um meio de ganhar dinheiro vendendo milhas, você perde a sua empresa. E aí para você poder recuperar isso é com ação judicial.